Olha, agora você vai chorar de alegria, sabe quando você vai chorar? É de felicidade quando você estiver lá nos salões do Yacht Club, na 16ª feijoada do Zumbido, cara. Camisa linda, bonita, para você ficar feliz da vida com a sua família, num ambiente com segurança total e absoluta, estacionamentos privativos, cara. Você vai pra uma feijoada com a maior segurança que ninguém mete no seu carro. Olha aí, ó, não sei se o telefone do Yacht já tá funcionando esse aí, ó. 3, 2, 3, 5, 5, 8, 5, 4. Estão ajeitando desde ontem, toda a ponta da areia tá muda. Mas enquanto isso, tá lá, Jaqueline a estrela, né não? Olha aí, ó, Jaqueline, 8, 7, 8, 5, 8, 9, 5, 1. Vou repetir, 8, 7, 8, 5, 8, 9, 5, 1. Estrela, 8, 8, 4, 8, 15, 65. 8, 8, 4, 8, 15, 65. Saiba todos os detalhes e como você pode adquirir também nas óticas de início dos shoppings. Ótica Diniz Prime. Poupe o céu. Eu vou dar uma dica pra você. Se você estiver aí na região da Coab, do Quatrac, né não? Avenida São Língua de França, vai no Rio Anil. Se estiver no Ipaz do Maranhão Novo, vai no Shopping da Ilha. Tá lá nas óticas de Diniz, entendeu? Agora, no Yacht, pode ir logo direto no Yacht. Você vai adquirir a camisa, o primeiro lote, até o dia 5. Desse tamanzinho, com toda a feijoada, com todas as atrações. Olha bem que feijoada bem planejada. Mostra agora. Joga no ar, vamos lá. Tá chegando a hora. Grande feijoada do Zumbido. Sábado, 15 de fevereiro, a partir de 1 da tarde, no Yacht Club de São Luís. Com a banda Tagarela, banda reprise, monobloco, bicho terra, bateria da favela e a tenda com o DJ Mauro Bug. Adquira já sua camisa no Yacht Club. E óticas de Diniz, dois shoppings. Beijoada do Zumbido. Sábado, 15 de fevereiro, no Yacht Club. Informações 3235-5854.